O Nuno Menti ganha a bola pra Messi, ele entrega pra Kylian Mbappé, tá valendo, ele o goleiro, Mbappé, que tapa, pra marcar o segundo! Bizarro, pô! Como ele é rápido! Figueira, mulher! Kylian Mbappé! Pro Paris Saint-Germain! No campo, o gol tá validado! Pô, olha o tapa que ele dá, mano! Esse que deixa Kylian Mbappé!